Música Ai pegou, o pão pegou grandão Música Eita Música Mola Pelo amigo, molhou eu todos Música Música Hum Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado, cães fora, filho. Que lindo, maravilhoso esse peixe. Ai, Ano. Eita, ele que pulou no peudo. Socorro. Quase cai em cima de mim o bichão. E vamos continuar a pescaria que é só o começo. Bora pescar mais, pessoal. Só o bichão, hein. É só o começo. Vai levar, vai levar. Vai levar, vai levar. Vai levar, cuidado pra não quebrar a vara. Ai, meu Deus do céu. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Puxa legal, mãe, puxa legal. Não, já calma aí, vai quebrar a vara. Tira da água, bico. Já calma, vai quebrar a vara. Olha aí, ó. Ah. Eu tô com medo de quebrar a vara. O que que é? É uma baita de uma. Trairão. Vai quebrar a minha vara, Ano. Tô com medo de quebrar. Vai quebrar a minha vara. Ih, caramba. Ih, assim não, mãe. Assim vai quebrar, mãe. Pera aí, eu vou segurar pela linha, hein. Já era. Agora. Olha aí. Olha o tamanho. E, Ano, olha só o que que esse peixe fez. Eita, pegou aqui também. Pegou aqui. Pegou. Venha, garoto. Venha. Pegou aqui. Caraca, meu irmão. Caraca, mano. Eita, bichão. O que que é? Não sei, não. Pera aí. Caramba. Uma bichona, uma bichona. Grande. A tua varinha é grande, porque a minha era mais... A minha é mais grossa. Isso, a tua é mais forte. Olha aí. Ah, sim. A minha não, a minha é muito fina. Olha aí, galera. Nossa, Iana. Caiu minha vara dentro da água. Esse bicho é muito criado. Olha aí. Olha aí, pessoal. Isso aqui, ó. Pode ficar tranquilo que nós não vamos fazer traíra hoje, não, pessoal. Vamos pegar outro peixe diferente e preparar hoje, beleza? Só que nós vamos deixar essa traíra aqui. Os peixes que a gente pega, a gente sempre guarda e a gente doa. A gente doa para os nossos familiares que estão necessitados, tá? É, tem pessoas que estão precisando. Tem gente que precisa de um peixe desse e não tem condição de comprar, né? Comer. Aí sempre que a gente pesca, a gente sempre pega algum peixe para doar. E aqui eu vou tirar a minha, né, Iana? Como eu também peguei uma gigantesca traíra, gente. Olha só que linda, maravilhosa. Olha só. Vocês viram, né? A primeira que fisgou na minha varinha de bambu. Eu já peguei logo, porque com o bambu é mais fácil, entendeu? Mas olha só que peixe maravilhoso, ó. Por pouco ela não arrebentou a minha vara. Como? Olha só como que ficou, ó. Completamente torto. Esse peixe tem muita força, porque é grande, né? Então vou tirar ela daqui. Eu já peguei logo, ó. Vai pegar. Pegou, pegou, pegou. Eita, bichona. Vem, vem. Soltou. Poxa, tu perdeu o peixe. Soltou, pessoal. É grande, hein? A batidão era bonita, hein, Ana? Não dá tempo. Eita. Enrola. Enrola. Olha o tamanho dessa amostra. Meu Deus do céu. Essa daí sim, hein? Essa daqui cresceu. Menino. E a gente tava com a isca jogada ali pra pegar o anã. E olha só quem veio. Pegou, 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 pegou. Eita, meu irmão. É grande. Caraca. É que vem. É que vem, pegou, pegou. Ora quem é que tá aqui. Bem, tem bonita. Tem bonita. Eita, me molhou tudo. Traíra demais aqui, pessoal. Vai, vamos. Querendo pegar um outro peixe. Vamos mudar de pesqueiro, porque aqui só tem risco. Só tem traíra aqui, galera. Mas vamos pegar outro peixe, pessoal. Pegar um peixe bem legal pra nós almoçar, hein? Vamos mudar, porque aqui tá... Pegar um peixe bacana, hein? Olha, ela come lanche, olha. Olha aí o Yano lanchando aí. Cabra selvagem aí, galera. É selvagem, mas come comida da gente. Selvagem, mas come comida de gente. Durante a pescaria, a gente parou pra fazer o lanche e a surpresa, né? Olha. Ela quer comer. E será que ela come aqui na minha mão? Como é que chama isso? Como é que chama isso? Aqui, ó. Come aqui na minha mão. Bora ver se ela come na minha mão. Vai, vai. Come, come. Eu quero que tu coma na minha mão. Ela tem medo de água, né? Ai, meu Deus. Vai morder minha mão? Ai, socorro. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo dela. Morder minha mão. Ai, meu Deus. Tô muito legal. Dá agonia aí na liga dela. Ai. Que legal. Vou dar mais um pouquinho. Olha aqui, olha aqui. Vem comer, vem comer, vem comer. Vem comer. Ai, que legal, gente. Ela é legal. Acabou, acabou. E, ó. Vem cá ver. A bicha tá... Gente, ela é muito mansinha. Tadinha dela. Tadinha. 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 E o filho da... Ih, cabra selvagem, ó. Cabra selvagem. Olha aí. É muito legal. Olha, que uma bicha é mansa, galera. Ó, eu vou lavar minha mão. Vamos continuar o lanche. Porque ela veio aqui Comer o nosso lanche, né? Eu vou lavar minha mão. Eu pensava que ela queria peixe, pessoal. Mas não. Acabou, neném. Acabou, meu amor. Acabou. Oxê. Aqui não é coisa de comer, não, minha linda. Ó, a gente tá com medo de fazer o nosso lanche. Mas só que a amiga ficou ali, ó. Tá espionando. Porque ela ainda tá com fome. Aí a gente deixou pra ela, ó. É... É cuscuz. Aí não faz mal, não, gente, pessoal. É de milho. É troco de milho. É milho pro bicho selvagem, tá, galera? Então eu vou colocar aqui pra ela comer. Porque ela tá com fome, ó. Porque a gente... A gente tá fazendo novas amizades, né? É, tá ela e a cria dela. Esse aqui é o filho dela. Esse aqui é o filho dela. Olha, deixa ela olhar aqui. Quando ela olhar... Como é que chama a bode, hein? É berrando, né? Como é que é? Berra aí, Ian. Começa a berrar aí. Venha, venha. Olha aqui o que eu trouxe pra você. Olha aqui. Olha só que legal. Olha aí, ó. Ó, nossos novos amigos aqui, ó. Da pescaria. Tá derrubando na água. Tadinho. Tadinho. Todo mundo ser feliz aí, galera. Come aí, come aí. Olha aí, Ian. Toda vez que a gente vier pescar aqui, por esses lados aqui, a gente tem que trazer um lanche especial pros nossos novos amigos. A gente tem que ver se a vida vai estar por aqui, né? Que essa vida pode andar a qualquer lugar aí, né? Que mata aí. Pois é, gente. Olha aí, ó. A cabra aí no meio, na orla aí do... Do garapé aí. Acabou. Acabou. Olha esse joelho, ó. Caralho. Olha aí, gente. O bodezinho comendo de joelho, olha. Tá vendo aí, ó. Por onde a gente passa, a gente tem que fazer amizade, né? Acabou, meu amor. Acabou. Gostei tanto de você. É isso mesmo. Vamos... Pra mim, ela pra cá não tem nada aqui, não. Eu quero comer isso. Ela quer comer isso. Olha aí. Olha. Não lamba, não. Não lamba, não. Olha, eu acho que a gente tem que mudar de lugar, porque a amiga não vai deixar a gente pescar. Olha aí, ela querendo comer isso. Não, não, não. Socorro, meu Deus. Ai, Jesus. E agora? Caramba. Vai subir também. Iano do céu. Iano, ela vai se furar no molinete. Não tem cuidado. Não tem cuidado. Sai, sai. 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 Caraca, que negócio aleatório, galera. Sai, 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 sai. Iano. Sai pra lá. Sai. Pera aí, espera. Iano, tira ela. Deixa ela. Faz ela sair, faz. Como é que faz ela sair, pessoal? Caraca, mano. Sai. Poder ser isso numa besta. Me dá aqui, Iano. Me dá aí. Pera aí. Me dá aí. Me dá aí. O molinete, esse negócio, ela vai se furar aí. Vai não, vai não. Vai. Sai. Bora. Vou botar na bunda dela. Será que essa bicha morde, pessoal? Bora, sai, sai. Ela é empolgada. Pega. Ai, bate embora, menina. Olha, eu gostei tanto de você. Você é tão legal, meu amor. Olha, Iano, eu gostei dela. Vamos levar pra casa, pessoal. Eu nunca nem peguei numa cabra a primeira vez, gente. É muito legal. Eu nem sei se essa bicha morde. Morde nada, Iano. Ela é legal demais. Eu gostei de você, botão. Vai lá, garoto. É muito legal. Vai, vai. Bora. Iano, pega assim pela bunda dela pra ela sair. Bora. Sai, sai, sai. Bora. Não, não venha pra cá, não. Vai. Vai lá, garoto. Vai. Vai lá, vai lá. Vai lá que seu filho tá a gente esperando. Vai lá. Isso. Vai. Vai embora, garoto. Vai embora, vai. Vai embora, vai. Gente, a tenta dela tá cheia de lixo. Sai. A bicha não quer sair, galera. Vai embora, vai. Vai. Eita, traíra pra caramba aqui. Eu vou descer aqui pra ela. Eu vou tirar a sandália. Aí, pronto. Pronto, pronto. Aí. Vai, fique aí. Fique quieto. Não tem uma pescaria, pessoal. Essa cabra aí, ó, merece seu like. Fique seu like. Ela gostou demais da gente que ela queria ir embora com a gente. Olha que legal, né? Mas aí, ó. A gente não pode levar ela, não. O lugar dela é aí. O lugar dela é aí. E você gostou muito de nós, não é mesmo? Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos mudar agora de lugar, porque não dá pra pescar aqui com a amiga aí. Não dá, não dá. Vocês já viram o que ela fez com a gente. Olha, eu tô pescando com o bambu. E mais esse daqui, ó. Que tem uma... Tá escado aqui, ó. Vamos esperar alguma coisa puxar aí. Vamos ver o que que tem aqui nessa... Nesses basculhos aqui, pessoal. Que o peixe gosta de estar aqui dentro, aqui, dessa sujeira, hein? Verdade. Se tiver pelo menos um pirarucu aqui... Olha lá. Pegou, pegou. Olha aí, olha aí. Caraca, não é minha barriga, irmão. Misericórdia. É doido, afiado demais o negócio, meu irmão. Yano, te furou? Te furou, meu filho? Furou. Ai, Yano. Meu filho, cuidado. Tá sangrando daqui. Furou, pessoal. Olha aí, ó. Foi só a pontinha, né? Isso é perigoso, mas... Tirei ele da água. Pessoal, esse bicho aqui, ó. É desse tamanho mesmo, tá? É a espécie dele. Isso aqui é o mandichorão. E esse bicho aqui é muito bom, pessoal. Ó. Olha o olho desse peixe. O que que tem o olho dele? Olha aí, ó. É... É... O olho dele é vermelho, galera. Vermelho, não. Tá aí, é roxo. Olha aí, ó. Lindo. Beleza? Cuidado, cuidado, que eu... Eu tenho um... Vou descer a espada dele. Rapaz, tá doendo minha barriga aqui, ó. Olha aí, ó. O bicho é perigoso, pessoal. Só é pequeno. Bora pegar os bichinhos. Tem uns bichinhos maiores do que esse aí, um pouco. É, que esse daqui ainda cresce um pouco, é. É, tem umas espécies aí que... É bem maior. Aquele que tu pegou hoje, né? Só o filé. É. Mas esse daqui é bom também. Eu vou... Pode deixar que eu vou fazer um bom proveito dele, meu filho. Vamos se vingar dele. É delicioso o chorão, hein, galera. Vamos lá pegar mais. Vai pegar, vai pegar. Pegou. Pegou. Grandão, meu irmão. Pegou grandão. Caraca. É forte, hein. É forte pra caramba, meu irmão. Eita bichona. Eita bichona grande, galera. Olha aí, a bicha tem é força, pessoal. Caraca. Briga com... Olha aí o tamanho da bicha. Eita. Olha o tamanho. Mas, rapaz, a gente não consegue fugir dessa gigante, não. O tamanho da bicha. Meu Deus, Ana. A bicha é grande, galera. Muito grande. Gente, esse tucunarezão lindo aqui, maravilhoso. Ó. Vou mostrar pra vocês. Olha o bicho. Esse, quando era aqui, eu peguei, neste anzol. Esse aqui, ó. Nessa vara aqui, ó. Deixa eu dizer pra vocês qual o segredo de eu pegar o peixe. Aqui, ó. Não tem aquela isca artificial. É o anzol mesmo. Então, eu peguei ele. Só que o nosso câmera estava distraída e não conseguiu filmar pra vocês verem, tá? Mas, foi eu que peguei. Fiquei triste porque não mostrei pra vocês que foi eu, tá? Pois é, pessoal. Dessa vez, o câmera vacilou. Tava dormindo aí. Nós acordamos ele e já tinha puxado o anzol. Olha, gente, que lindo. Ó. Maravilhoso, né? É maravilhoso o peixe. Eu vou deixar ele aqui, quietinho aqui. Certo? E, Ana, eu te digo uma coisa. Diga. Eu te digo uma coisa. Já temos um maravilhoso almoço, sabia? Não, mas nós temos que garantir um peixe bacana aqui. O pessoal não conseguiu ver a puxada do tucunaré. Vocês não viram a puxada do tucunaré. Olha só. Então, eu vou iscar aqui de novo, ó. E vamos jogar aí pra ver o que a gente pega aí. Um bichão bem bonitão pra vocês verem. E tem um puraquezão aqui. E aí, mãe. Puraquezão. Respirou bem aqui, ó. É um buraquezão. É um buraquezão. Puxou pra dentro. E pegou aqui, ó. Pegou? Pegou. Eita, é grande, meu irmão. Caraca, mano. É muito forte, pessoal. Caraca. É forte demais, ó. Olha aí, olha aí. Eita, mano. Chega, tá embeixando, mano. Tá embeixando demais. Eita, só as bichonas. É só as bichonas, meu irmão. Olha o tamanho da... Olha o tamanho da bicha. Essa bicha aqui é grande, ó. Jesus amado. Meu amigo. Molhou eu todo. Sacana essa bicha, hein. Eita, soltou, soltou. Soltou. Ainda bem, eu ia soltar ela, pessoal. Pegou. Olha quem é, olha quem é. Venha, venha. Olha quem é. Venha, venha, venha. Peguei, 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 peguei o rocher. Bonita, né? Nossa, bonita. Ah, ah. Ó, soltou sozinha. Então daí dá uma isca show. Gente, essa daí... Ai. E aí, Ana, a gente deixa ela fazer isca? Bora fazer isca. Bora. Ó. Vou deixar ela fazer isca. Olha, vou mostrar uma coisa pra vocês legal. Entendeu? Então vou deixar ela fazer isca, né? Deixa, não tem mais isca. Deixa aí pra fazer isca, ela pulou. Vai tomar baba esse peixe. Vamos ver se roubou. Lá vem. Venha, 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 venha. Opa. Poxa, tá de brincadeira. Caraca, olha o tamanho da bicha, pessoal. Tá de brincadeira mesmo. Olha o tamanho da bicha. Parece mentira, mas é verdade. Caraca, isso é um inseto de traíra. Gente, eu tô fugindo dela, tô fugindo. Olha só o tamanho disso. Olha só o tamanho disso. Eu não quero te pegar, não. Eu vou soltar ela aqui rapidão, pra ela nem sentir nada. Porque ela é muito criancinha. Gente, isso que eu chamo de filhote, olha. Parece que ela nasceu ontem. Ela tem, sei lá. Ai, que medo. Me assustou, bichinha. Uma bicha miúda dessa lhe dá medo, mãe. Eu tenho medo dela me morder, claro, né? Da agora nós vimos o puraquezão. O que ela tem de pequeno, ela tem de dente afiado. E o puraquezão tá aqui, ó. Acertando a gente. A gente tá tentando filmar ele pra vocês verem. Puraquezão maior do que eu, galera. Vi só a carona dele de sapato, hein? Tinha uns dois metros. O puraquezão aqui, a gente viu. A carona dele de sapato, subindo pra respirar. Tá me liscando aqui. Deixa eu fisgar aqui. Pegou. Pegou. Pesado, hein? Venha, venha. Pesado. Puxa, 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 puxa. Uau, não acredito. Piranhão. Olha só que maravilha. Eu peguei um peixe legal. Gente, eu fiquei até alegre de pegar essa, olha. Olha só que maravilhosa. Essa daí sim, galera. Meu pé tá adormecido aqui, que eu tava sentado em cima. Essa daqui é muito boa, tá, gente? Eu tô super, super feliz, ó. Essa daqui sim, a boca corta mesmo. E lá vai... Você estava com saudade da piranha, mãe? Eu estava com saudade da piranha, olha só. Vou tirar você, certo? Fazer um dia que a gente não pegava piranha, pessoal. E saiu. Ó. 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 Mãe. Mãe. Oi. Acabamos de chegar no lugar perfeito pra fazer o almoço de hoje, mano. E eu já tô preparada aqui, ó. Então bora fazer um almoço bem bacana, selvagem pra galera. É na hora. Bora lá, pessoal. Vamos lá. Vamos colocar o limãozinho aqui. Aquele temperozão básico mais essencial. Gente, já tá tratado. E no sal já não tem mais o que fazer aqui. Aí é só tacar no fogão, galera. O negócio vai ficar é bom hoje, ó. O tucunaré e o mandizão aí que eu pesquei. Não sei nem o nome desse mandio, pessoal. Mas, com certeza, esse bicho é delicioso, ó. O tucunaré foi eu que peguei e o mandizão foi você. Eu tenho certeza que vai ficar muito bom. O tucunaré. Vamos lá. Vamos lá. Olha só que eu vi. Ai. Cadê ele? Por algum motivo aí, ó, esse cará... Tá machucado. Olha o negócio. Olha, gente, como ele tá, ó. Olha só como ele tá machucado, ó. Isso foi um grande que bateu nele. Cadê, mãe? Ele tá machucado, ele tá... Olha esse cara aqui. A gente chama ele aqui de caratilápia, porque ele fica... Ele é gordinho, olha só como ele é gordinho. Ele tem muita carne, ele fica bem maior, aí a gente chama ele de caratilápia. E ele tá aqui morrendo, ó, tadinho. Coitado dele, pessoal. O destino dele... Tá morrendo. É virar comida de jacaré, tá? Que o jacaré tá tudo ali. Sabe que foi um jacaré que atacou ele? Foi, não. Se fosse um jacaré... Olha aqui como ele tá, ó. Olha aqui como é que tá. Se fosse um jacaré, ele já tinha ido, já. Olha aqui, ó. Ele tá todo machucado. Coitado dele. Ô, meu Deus, eu sou tão bonito. Olha aqui. É, pessoal. O almoço já tá finalizando aí. E pra gente tirar o calor desse dia trabalhoso, né? Vamos dar uma refrescada na alma agora, né? Não é, mãe? Enquanto o almoço ficar pronto aí, ó. Pelas horas que eu estou dentro da água. Rapaz, a águazinha tá boa aqui, pessoal, ó. Porque foi um dia quente. E nada melhor do que tomar um banho de rio depois que pesca. O sol é muito forte aqui. E a gente tem que esfriar a cabeça, pessoal. Senão dá um treca. Você não tem pé. Eita, mãe, que a águinha é boa. Tanto que tá legal aqui. É maravilhoso. Pessoal, e o cheiro desse peixe tá muito bom, ó. Eu não sei o que... Eu tô com mais vontade. Se é de almoçar, se é de ficar aqui dentro do rio, ó. Tirar o chapelão aqui. E bora curtir, pessoal, ver esse rio. E a nós tá muito, muito bom, né? Tá bom? Não sabe. E aí? Tá aqui sim, hein, galera? A água tá aí é boa, pessoal. Olha, a gente tá tomando banho aqui e já faz pouco tempo que a gente viu o buraquê. Buraquêzão, galera. Tem muito hoje. Nós vim ver uns três hoje, galera. Eles tão aqui tudinho, mas tem que ter cuidado. Tá cheio de fracasso. Como aqui é fino, esse canal, eles vão passar aqui e a gente não pode bater neles, galera. Eles têm que passar tranquilo. Olha o jacaré. Minha mãe querida. Para, sossacão. Eu quero tirar aquele negócio com o meu cabelo. Para, minha mãe. Eu vou tirar. Espera aí que eu quero tirar o negócio com o meu cabelo. Eita, eu tô boiando. Tô boiando. Eita, mãe. O peixe vai queimar, mãe. O peixe vai queimar. Como é que tá indo? Ih, queimou, mãe. Já era. Eita. Sério? Olha aí. A gente pensava que tinha queimado, mas não queimou não, pessoal. Infelizmente, ó. A gente tava se divertindo ali no banho. Tava tão gostoso, mas a gente tá com fome também, né? Sério? Eita. Eita. Tem bicho aí pra todo lado. É o jacaré que mora ali, pessoal. Ele mora bem ali perto daquele... Deixa eu dar um zoom pra vocês ali, ó. Daquela galhada ali. De vez em quando ele pega um peixe lá e a gente fica vendo só... E da gorinha ele tava numa praia ali, eu mostrei pra vocês aí ele pulando dentro d'água, hein? Olha, gente. Olha aqui, ó. O almoço. Eu já tô morrendo de fome. Olha só, eu já até servi o meu arroz. Olha só. Hoje o arroz é laranjado, né, mãe? Não, tu nem sabe. Eu vou pegar o meu pedaço preferido de todos que é a cabeça do peixe, né? Eita, tu com narizão, hein? Olha, gente, que maravilhoso. E hoje vocês nem sabem. Tem uma coisa aqui nessa panela aqui, Anno. Vamos mostrar pra eles. Que é difícil a gente comer no vídeo. Tem gente aí que comenta direto aí. Por que vocês não comem? É difícil da gente comer aqui no vídeo, pessoal. No vídeo, mas em casa a gente sempre come, né? É muito difícil a gente comer, pessoal. Mas... No vídeo. No vídeo, né? No vídeo é difícil. Acho que nós só comemos uma vez. Só uma vez, mãe? Raríssimas vezes. Aí tem gente que diz assim, por que vocês não comem? Por que vocês não comem, né? Mas tá aqui o negócio aqui, pessoal. E a gente gosta bastante, tá? Tem direto. É. Bora abrir, pessoal? Vou mostrar pra vocês, porque olha só. Hoje é o que vai acompanhar o nosso amor. Vai ser a combinação perfeita, galera. Lá vai. Olha aí. Tá quentinho, gente. Vocês nem sabem como tá bonito. O negócio tá cheiroso, pessoal. Tira, Anno. Tira do fogo. Já tá no jeito. Tira do fogo, porque senão ele vai queimar. Vai queimar. Eita, que vai queimar a minha mão aqui. Vamos deixar de enrolação e mostrar o que é pro pessoal. E lá vai... É... Ai. Eita, mãe. Se acalma, se acalma. Olha aqui. Já era... Já mostrei, mostrei. Olha aí, pessoal. Olha aí, gente. Nada mais é que a comida de brasileiro, ó. Um arrozinho com feijão e um peixe frito. Vocês pensam que Ribeirão não come arroz com feijão, não, é? Come, sim. Tá faltando alguma coisa aí, mãe, ó. O que que tá faltando ali, ó? Tá faltando aí. O pessoal já sabe o que que tá faltando, mãe. Eu vou colocar aqui no meu. Pera aí. Pera aí. Coloque aí. E olha aqui que tava faltando. Iza, já tá bem pouquinho, hein? Hoje não molhou não, tá, gente? Olha só que lindo, que maravilhoso. Gente, tá um cheiro sensacional. Olha aí, gente. Que lindo, que lindo. Olha só que maravilhoso. E você? Gosta de tucunaré? Eu amo tucunaré. Tá quente? Vai queimar a boca aí. Tá quente, tá? Gente, tá quente esse negócio aqui. Tem que deixar esfriar. Tá quente o feijão, tá quente o peixe, tá quente tudo. Tá quente tudo. Vou já já comer, tá? Vai que eu quero comer também, hein, minha mãe querida. Ó, vou já já comer, ó. Eu vou pegar aqui na mão pra eu me ter certeza. Tá bom ou não tá? Tá bom demais. Ah, então tá beleza. Então eu vou comer também. Pessoal, já servi aqui a minha comida. Não preste atenção na elegância não, que eu não sou elegante. Vou mostrar o peixe pra vocês, olha aí, ó. Parece que ele tá queimado, mas não. É o couro dele, tá? Eu vou chamar esse peixe aqui de bagrão. Um bagre grande. Olha aí a carne desse peixe. É a primeira vez que tu vai comer ele, né? Primeira vez que eu vou experimentar agora, hein, pessoal. Não sei nem o nome dele. O bagrão tá aprovado, ó. Mas calma aí que tava faltando a farinha, hein, galera. Quase que eu ia deixando passar. Então o prato não tá completo não, né? Tá completo nada. O bagrão é bom, ó. O bicho só é feinho, galera. Olha, depois que eu terminar de comer a minha cabeça de tucunaré, eu vou dar uma provada nesse bag aí, ó. Quero ver se realmente ele é bom mesmo. Tá aí. Ainda vai sobrar um pouquinho aqui pra gente comer mais outra vez. Tá zerado esse pote aí, né? Tamos zerado, galera. Mas é isso aí, ó. Agora vamos comer do zera. Vamos arrochar. Minha mãe, querida. Essa é a melhor comida que eu já comi aqui com a senhora, ó. Na beira do rio. Todo dia quando tá com fome, tu fala isso. Me dá aí um pedaço desse bagrão aí. Deixa eu ver se é bom mesmo. Só uma partilha. Minha mãe, querida, o bagrão. A curiosidade falou mais alto. O bicho é bom. Olha aí. Esse bagrão aqui, pessoal. Eu não vou falar a verdade pra ti. É bom, não é? Esse daqui tá humilhando, tô com maré. Tá humilhando. Tá humilhando? Humilhando. Eu não provei o ducunaré. Nossa, mas é muito bom. Maravilhíssima. Eu tô ouvindo. Olha. Quando a gente foi ali, ó. Naquele mato. Pera aí, mas silêncio aí, silêncio aí. Silêncio aí. Pera aí, mas silêncio aí. Pera aí, mas silêncio aí. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo bom aí. Legal demais. Nessa natureza maravilhosa. Que é o nosso Amazonas, né? E um pouco do que a gente veio, a gente tá mostrando pra você aí. Tô mostrando o nosso dia a dia, pessoal. Beleza? É um pouco. Pra você saber aí como é que é a rotina de um ribeirinho na Amazônia, galera. Exatamente. Pois é, onde nós estamos aqui era rio e já secou, pessoal. É mato dos dois lados aqui. E nós já vamos indo pra casa, tá, pessoal? Vamos encerrar esse vídeo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de mais uma pescaria aí que a gente fez aí. Com todo carinho pra você aí se divertir assistindo a gente. Você aí que está com saudade de ver a nossa casa, pessoal. Fazer o vídeo lá na nossa... A gente faz o vídeo lá na nossa casa. Se você quiser que a gente mostre a nossa casa de novo aí pra você ver como é que tá, é só falar pra nós aí que a gente vai mostrar, beleza? É, porque tem gente que pede pra gente fazer o vídeo lá, mas aí às vezes a gente tá pescando aqui e já tá com fome. Vamos fazer o assado aqui, o frito. Vamos fazer na hora aqui. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu gostei. Se inscreva no nosso canal aí, meu irmão. Não custa nada pra você e é muito importante pra nós, tá bom? E nós vamos ficando por aqui. Até a próxima aventura, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! Fiquem todos com Deus.